A música sempre fez parte da vida de Sérgio Wagner. Na infância eu tive a felicidade de ter amigos que tocavam alguns instrumentos. E naquela época não existiam computadores, videogames, televisão para assistir toda hora. Então uma das nossas atividades prediletas era frequentar a escola de música, aprender a tocar um instrumento, aprender teoria musical e essas coisas todas. E foi por volta de 12, 13 anos de idade que eu comecei a me inserir nesse meio. A ideia de gravar o primeiro CD solo é antiga. O álbum Sem Palavras reúne 10 canções de vários estilos. São estilos diferentes, são os estilos que eu gosto de tocar. Por exemplo, tem Take Five, do famoso quarteto do David Brubeck, a música do Paul Desmond. Tem After The Ball, que é o Rick Wakeman, que é um cara que eu toquei muito na época dos sintetizadores. Eu pilotei muito sintetizador tocando música de Rick Wakeman. Tem as músicas de baile, tipo Contigo e Lá Distância, do César Perillo, um cubano recentemente falecido. Greengrass, que é um yeezinho mesmo dos anos 60, do final dos anos 60. I'll See You In My Dreams, também, do grupo de jazz, uma música cuja partitura foi publicada em 1928, e que até hoje faz parte do repertório de muita gente. Jerusalém, que é um negócio famosíssimo, que é muito antigo também. O poema de Jerusalém foi escrito nos anos 1800. A música foi produzida no início de 1900 e alguma coisa. Local Hero, Dark Streets, Mark Knopper, com aquela guitarra maravilhosa. Perdi Você, que remete aos Incríveis, é uma música que pretendia dar sequência a O Milionário, que é o famoso sucesso dos Incríveis até hoje, e fechei com Silvia, do Tis Van Lee, do grupo holandês chamado Focus, que era um conjunto de rock, que usava exatamente os instrumentos que eu usei ali. A guitarra solo, o Argon Hammond de acompanhamento, baixo e bateria, mais nada. A gravação do CD foi feita no estúdio Mr. Silva e teve a colaboração de alguns artistas da cidade. A produção foi toda independente. O trabalho promocional aconteceu entre fevereiro e junho deste ano. E o ritmo nos proporciona lembrar um pouquinho das melhores bandas do mundo. Segundo o Sérgio, o disco retoma as raízes roqueiras dele. É um sonho que se tornou real. Embora uma iniciativa própria, uma produção independente, nós quisemos registrar alguns momentos de um trajeto musical que passou por várias bandas, por vários tipos de bandas, vários tipos de orquestra, vários tipos de setores diferentes da música que foram marcando época, com épocas distintas. E nós escolhemos um repertório que pudesse atender a essas épocas e também aos autores, aos compositores que nós buscávamos tocar mais músicas deles. E está feliz com o resultado do trabalho? Muito feliz, muito feliz. Depois que passou o estresse da época do estúdio, porque é aquela história, até o cafezinho tinha que fazer. Muita coisa. Quer dizer, vamos ajustar o timbre disso aqui, vamos ajustar um instrumento virtual com um som diferente para esse aqui. Vamos fazer... Quer dizer, você tem que estar acompanhando passo a passo aquela coisa toda, a produção toda, até o produto final. Ouvi depois, durante uma semana, descobri que o solo do piano estava com volume um pouquinho abaixo do que deveria, voltar aquilo para o normal, até sair do produto, que eu acho que ficou razoável. Gostar? Gostar.